Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Leandro Atala e eu tenho uma notícia bem rapidinha para trazer para vocês hoje nessa véspera de Natal. Eu estava assistindo o NWA Power, acho que é o episódio 11 e de repente entrou ali o Royce Isaacs, que luta junto com o Thomas Lethmer e ele disse que poderia lutar individualmente também e tal, só que ele estava acompanhado de uma, acho que a namorada dele, né? E eu olhei aquela menina loira, toda tatuada, eu pensei, já conheço ela de algum lugar e ela tem rosto, assim, traços que estavam me lembrando uma brasileira, né? E quando eu fui fazer uma pesquisa rápida, eu descobri que ela é a Mayra Dias Gomes. Não sei se você lembra da Mayra, mas para o meio do ano, acho que mais para o começo do ano, estavam falando sobre uma brasileira indo para a WWE. Saiu uma listagem, acabou vazando uma listagem com alguns nomes de lutadores que a WWE estava tentando levar para a empresa e lá estava o nome da Mayra Dias Gomes. Ela é famosa no Brasil, ela é escritora, ela é filha de um escritor também muito famoso aqui no Brasil e ela estava treinando MMA. Então, tudo estava se encaminhando para ela fazer sua estreia no Pro Wrestling, tudo fazia sentido. Até teve um tweet que perguntaram para ela se ela estava indo para a WWE e ela falou, nossa, como que você sabe disso? Então, tal, tinha rumor no ar. Só que eu fui dar uma olhada no Twitter dela e ela colocou a seguinte mensagem, assistam a minha estreia no NWA Power hoje. Então, eu estava aqui assistindo e do nada eu assisto uma brasileira no NWA Power e eu posso dizer que isso é exclusivo porque ninguém no Brasil parece que percebeu a estreia da Mayra no NWA Power. O Royce Isaacs, ele é um todo de duplas, como eu falei, e ele teve uma luta individual ali contra o James Storm, que chegou provocando ele e inclusive a Mayra, ou melhor, May Valentine, porque esse é o nome dela, nome do personagem dela. E o Royce depois saiu do ring e acabou perdendo por contagem, né, fora do ring. E ele saiu acompanhado dela. Eu espero que seja um passo muito legal para as lutadoras brasileiras, para os lutadores brasileiros, porque isso vai atrair a atenção do público internacional para os lutadores brasileiros mais uma vez. Então, nós já temos o nome lá da Tainara, do Arturo Ruas, do César Bononi, também temos mais uma lutadora que atua no circuito independente, que eu esqueci o nome agora. E agora a Mayra também está indo para lá. Eu espero que isso traga um bom retorno para os brasileiros, né. Eu sempre quando olhava aquela bandeira do Brasil pendurada lá atrás, né, no NWA Power, eu pensava, nossa, eles estão com portas abertas para o Brasil. E agora a gente viu que é verdade. A gente pôde ver a estreia da May Valentine, que é a Mayra Dias Gomes, nesse programa semanal. Ainda não sei se ela vai lutar. É bem provável que lute por conta do estilo de roupa que ela estava usando e também por ela já ter treinado MMA. Ela já estava treinando pro wrestling já faz um tempo. Então, eu acho que a gente vai ver uma brasileira lutando no NWA Power. Cara, isso é bem legal. Bem legal de verdade. Eu gosto muito do NWA Power. Estou para fazer um vídeo do porquê você deveria estar assistindo. E em breve eu vou fazer, em breve eu vou postar. Mas hoje eu quero deixar essa notícia para vocês. Então, desejo a você um final de ano incrível. Tenha um ótimo Natal, né. E é isso aí. Até a próxima. Ah, e diz aí nos comentários o que você achou da estreia da Mayra. Se você ainda não viu, vê lá no canal da NWA Power porque é de graça no YouTube, valeu? Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.